E aí, seus filhos desnaturados, seus sumidos, me abandonaram, abandonaram esse canal. Ah, você que abandonou esse canal, quem é esse cara? O que aconteceu com o Pai Também Joga? Cadê aquele peso pesado, tem esse coitado, quem é esse moleque aí? O que aconteceu? Sou eu, galera. Pai Também Joga, joga ou não joga? Não vendi o canal, sou eu. Mas vocês abandonaram esse canal, vocês foram namorar. Vocês esqueceram de jogar Fortnite, esqueceram o principal de apoiar o código Pai Também Joga. Eu fui ver meu código Pai Também Joga, tem eu apoiando meu código, uma pessoa apoiando meu código. Que é isso, galera? Eu tenho fio pra criar, eu tenho mais fio agora, entendeu? Olha pra mim, cara, olha pra mim você, olha pra mim, olha pra mim. Tá pensando o que, galera? Tem que apoiar o código Pai Também Joga. Vou trazer pra vocês aqui o novo passe do Fortnite que tá chegando aí do capítulo 1, vai voltar. Você tá jogando Fortnite, comenta aí o que você tá fazendo da tua vida. Você não tava jogando Fortnite, tá só namorando. Agora, o que aconteceu com aqueles tempos bons? Anca, a gente ruxava, pegava o ninja e tá no ninja, matava o ninja. Cadê que eu e o sofetizeira, brrrr, no ninja? Cadê vocês? Cadê aquela época da Black Dragons? Cadê aquela época que a galera apoiava o código Pai Também Joga? Cadê aquela época que a galera assistia vídeo no YouTube? Cadê aquela época que todo dia eu postava vídeo de Fortnite? Cadê vocês? Cadê o sininho ativado? Cadê desinscreve, desinscreve de novo? Cadê o like? Cadê vocês? Eu não sei. Essa aqui é a skin nova que tá vindo aí, ó, do passe 1. Vocês podem ver, ela vai mudar os bagulhos do capítulo 1, nova temporada. Tá chegando a croma, o nome dela. Parece a cavaleira, lembra a cavaleira que tinha naquela época que a gente jogava? Aquela época boa do Fortnite? Aquela época deliciosa, que não tinha tanto raio. Aquela época maravilhosa. Então, é, essa é a cavaleira. Só que agora você pode personalizar as roupas dela e eu achei muito bom isso. Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Sumiram? Aqui a gente tem uma versão da Renegada, que é a versão bônus aqui, que vai vir no passe de batalha. Volta aqui, cara. Eu não pedi pra mudar. Eu não pedi pra mudar, cara. Tá maluco? Aqui, ó. Tá vendo? Muito doido, muito doido. Vocês estão fazendo aqui? Fazendo faculdade? Pararam de jogar? Estão indo pra balada? O que aconteceu? 2018, 19, 2020. O que aconteceu? O tempo voou. Eu emagreci, fiquei bonita. Porque você não segue meu Instagram, não sabe que eu tenho 40 mil canal depois desse aqui. Olha o Tantipack do YouTube. Eu jogo, tem mais um monte aqui atrás. Tem três aqui, ó. Parada aqui, ó. De 100 mil, duas, de um milhão. Mais essa aqui, de 100 mil. Tá chegando mais umas aí. Pelo amor de Deus, galera. Pai também vloga. Canal de vlog. Tenho mais uma filha. Tenho três filhos agora. Não sabe. Não acompanho o Instagram. Se tivesse no Instagram, Pai Também Joga. Me seguindo lá, sabia. Se tivesse no bagulho do vloga, no Pai Também Vloga, sabia. Mas não segue nada. Não quer. Não tá nem aí. É eu que abandonei vocês. Vocês que me abandonaram. Vocês são um bando marginal. Ó, tá vindo essa skin. Parece a Renegada. Parece muito bonita a skin de bônus. Muito da hora. Achei maneirassa essa skin. Na hora de comprar código, Pai Também Joga. Quero ver todo mundo colocando lá. Tem duas pessoas apoiando. É eu só. E minha outra conta. É eu, dois eu. É. Minha conta de mapa e a outra conta. Renegada Lynx. Muito da hora também. Aqui é o estilo variável daquela mesma skin que a gente viu. Só que aqui é mais azul. Sem as paradinhas que tava aqui, tipo de... Ah, sei lá. Como que é o nome disso aqui, rapaz? Eu não sei. Mas essa skin tá bonita também. Muito da hora. Esse passe tá vindo maneiraço. Aqui tem mais uma variante dela. Muito massa. Darkstorm Renegade Lynx. É uma mistura de Renegada com Lynx. É isso mesmo. Exatamente isso. Muito boa. Achei maravilhosa. Achei que esse passe de batalha tá vindo bonitão. Elas com umas tatuagens. Aqui é uma maneira. Eu não tinha tatuagem naquela época, né, galera? Agora eu tô com um gibi, ó. Nossa, tô cheio de tatuagens aqui. Aqui. E tem que fechar todo esse braço aqui. Ainda tô... Tô descolado, né, família? Tenho 20 anos. 20 anos, 18. Aqui a gente tem uma... Aqui é um tipo de um barco que você vai descer. Não tô entendendo. É um... Não, é um emote, galera. É um emote aqui. A qualidade tá meio ruim porque os leakers vazaram tudo isso aqui. Antecipadamente. Eu ia falar tudo errado. Antecipadamente. Aqui a gente vê que tem o... Quem que tá vindo? A skin do pai, galera. A versão magra. Faltou a versão sem a barba. Ragnarok, galera. Barbona azul. Quem lembra? Bons tempos, épocas boas do Fortnite. Doze deb. Aqui, ó. Debe, de certo? Você faz doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Debezinho maneiraço aqui, ó. Pra vocês. Pra vocês que quiserem também vai ter esse deb aí, ó. Muito da hora. Aqui a gente vai ter a skin da banana. Que não conseguimos vazar bem vazado. Mas ela tá aqui uma banana com cabelo. A Epic Games também é 40 skin de banana. 40 skin do Peixoto. Que isso, Epic Games? Que loucura. Que que é isso? Volta pro lobby, Epic Games. Beleza? Ó, tá da hora aí também, galera. Também tem o meu mapa. Quem quiser jogar meu mapa de parkour. Link tá na descrição. Irado. Tá? Chuchu Family. Joga lá. Quem sabe vocês deixarem aqui, cara. É... Mil likes nesse vídeo. Eu volto a gravar vídeo pra... Pô, YouTube de Fortnite. Mas vocês tem que fortalecer. Tem que fortalecer. Tem que deixar o like. É, o pai sumiu. O pai abandonou esse canal de um milhão. Vocês abandonaram. Vocês não entram aqui ver vídeo. O que vocês querem que eu faça? Milagre. O YouTube não entrega. Vocês tem que vir ver se tem vídeo, pô. Me chamar lá no Instagram e falar. Ó, pai. Grava Fortnite. Entendeu? Vocês tem que cobrar, galera. Poxa vida. Aí colabora também, né? Flashback Breakdown. Eu não faço ideia do que que é isso aqui. Tá? Mas, por exemplo, é uma dança assim. Ai! Ai! O Lanzoca vai voltar a jogar agora. Tá vendo? Com certeza vai ser patrocinado, né? Pra voltar a jogar. Porque ele falou que nunca mais ia voltar. Mas, graças a Deus, ele vai voltar. Precisamos do Lanzoca. Pra trazer a Scarlight de novo. Então, quem sabe o Lanzoca voltando dá um hype bom aí no Fortnite, né? E é isso aí. E aqui a gente também tem um outro skin. Tipo, não conseguimos ver muito bem. Mas é tipo Cavaleira Rubra. Tá vendo? Olha só. Lembra que tinha Cavaleira Rubra ou Cavaleiro Negro? Então, tá voltando umas outras skins aqui da hora que a gente consegue ver. Um item de costa. Uns spray. Umas paradinhas muito loucas. Aqui tá ele. É eu. Homem Ragnarok. É ele, galera. É o homem que tá voltando. Versão magra. Eles fizeram. Eu queria agradecer a Epic Games por ver que eu emagreci. Tá colocando a skin magra aqui. Muito obrigado, Epic Games. I love you. Agradeceu o escrito que me marcou lá no Twitter. Eu não uso o Twitter. Mas resolvi entrar hoje por acaso. Ele me marcou. Olha, agora até que enfim vou ter a skin do pai também. Joga. Muito obrigado, filhão, por lembrar de mim. Nem eu lembrava mais dessa skin. Mas ele lembrou de mim. Eu te amo. Esqueci seu nome. Mas mesmo assim eu te amo. Vai vir ela magra. Porque o pai emagreceu. Eu acho que é uma referência a Epic Games. Em vez de me dar a porcentagem aí, né? Quem lembra? Ela era mais gordinha, né? A barba azul é a marca do pai. E aí os caras pegaram aí a Epic Games e falaram. O pai também joga. Vai sair tua skin. Não me ligaram nada. Não me mandaram. Pô, vamos... Vou tirar uma porcentagem das vendas. Não. Ele só usa a minha imagem assim mesmo. Brincadeira, Epic Games. Amo vocês. Vocês são demais. É só trollagem mesmo. Aí aqui, ó. O Heiberger Armour... O Heiberger Armour... O Heiberger Armour... Esse aqui não sou eu. Tá ligado? Esse aqui tem chifre. Então esse aqui não tem nada a ver comigo. Eu sou um homem sem chifres. Até onde sabemos. Vamos lá, galera. Agora, brincadeiras à parte. Agora é isso aqui, ó. Tem os V-Bucks aqui, ó. V-Bucks. Vai ganhar bastante V-Bucks. Vai ganhar uma picareta. Vai ganhar um bagulho pra descer voando. Vai descer o Ragnarok chifrudo. Tá, então tem Ragnarok. Pô, código pai também joga na loja. Aqui a gente tem de novo a Renegada. E aqui a gente tem outra skin que não dá pra entender muito bem que eles tentaram vazar. Mas é tipo a Cavaleira Rubra numa outra versão. Se chama Spectra Knight. Eu acho que é isso, né? É uma mistura aí de Cavaleiro com Cavaleira e não sei o quê. Vai voltar essa arma aí. Que arma que é essa, pai? Essa, quem não sabe, era a 12 automática. Shotgun automática. Ela vai... Lá do capítulo 1, uma arma meio boa de perto. Meio ruim de longe. Não, muito ruim de longe. Meio boa de perto. Aqui a gente tem aquele drift skateboard maneiraço. Aquele skatezinho que fica flutuando, tipo, de volta pro futuro, tá? No filme, se você não sabe. Então, na verdade, aqui a gente tem uma contradição. Se a gente tá voltando pra trás e indo pro capítulo 1, como que tá de volta pro futuro. Mas tudo bem. Vai voltar esse item. O airdrop, que nunca deveria ter saído, né? O que deveria... Nunca ter entrado é esse poder do Goku. Kamehra que estraga o jogo mesmo. No build. Que agora, quando eu jogo, só jogo no build. Aí os caras me colocam... É... Para com isso, UpGames. Por favor. Bala na cara e cover de árvore e pedra. E é isso. Porque a gente quer. Beleza? Aqui o dev que a gente já mostrou. Aqui é aquela skin que a gente já mostrou. E aqui a gente tem a tela do jogo. Tá toda com essa qualidade full HD 4K aqui. Que a gente consegue ver algumas skins. Vai voltar a bola de hamster. Vai voltar essa 12 aqui. Também não faz muita diferença. Não é aquela coisa... Oh, meu Deus. Que 12 maravilhosa. Né? Mas tem essa versão aqui da banana. Como a gente viu. Vai ter a metralhadora do Rambo. Vai voltar aqui também. E aqui a gente tem o novo mapa. Que a gente pode ver aqui, tá? Vai voltar exatamente como era igual. Caraca, mano. Para o Parais do Palms não tinha naquela época. Tipo, vem... Vem... Tinha, mas tinha depois. Umas evoluções pra frente do Capitulo. Lost Lake. Ok. Tita Towers. A gente vai ter Torres Tortas de novo. Legal demais. A gente vai ter o Tomato. O Templo do Tomato. Esse aqui vem bem depois. Na verdade, o Templo do Tomato não é... Não era lá atrásão mesmo. Vai ter tudo. Vai voltar todas as coisas. Antigas aqui. Vai ter até o circuitinho aqui. Que a gente gravou. O mestre mandou. Tem vários mestres mandou aqui. Gravado nesse circuito. Gravamos muito coisa em Tita Towers. A gente fechou a Torre Tortas com a pirâmide. Ao contrário. Lembra que a gente construiu isso. Tem esse vídeo aqui também no canal. Galera, a gente fazia muita loucura. Era um tempo sensacional. Eu vou chorar, cara. Calma. Respira. Joga ou não joga? Vlog ou não vloga? Apoia o código que o pai também joga. Se quer que eu volte a gravar conteúdo. Vai voltar isso aqui. O Lança Granada Mr. Blaster. Que é com um quadro pro lançador, né? Ela é bom. Meio ruim. Meio cocô. E é isso, galera. É isso aí. Apoia o código que o pai também joga. Espero que vocês tenham gostado. Pra eu voltar a gravar mil likes nesse vídeo aí. Beijo. Eu amo vocês. Apoia o pai. Que a vitória sai. Jogo não choca. Marginal. Me abandonaram. Filharada. Marginal.